Esse buraco já tinha sido ele atacado por ações do município, mas elas não resultaram em segurança não. Agora até a polícia baixou lá porque a prefeitura está mexendo e tem gente dizendo que não tem autorização para interferir e poderia inclusive prejudicar a nascente de um córrego afluente do rio Bauru. Nós estávamos lá em cima, vai vendo. Imagina só ter uma cratera como essa a poucos passos da sua casa. Pois é assim que a Sandra e outros moradores do bairro 9 de Julho, na região da Vila Ipiranga, em Bauru, vivem há alguns anos preocupados. Essa é a rua João Inácio Rodrigues, conforme consta no projeto de construção da Casa da Sandra, em 2008. Mas nem parece ser uma rua, não tem estrutura no local. O portão da Casa da Sandra dá de frente para a cabeceira do córrego Água do Sobrado. E o medo é que a erosão chegue mais perto do imóvel, como aconteceu em anos anteriores. Já de fato, muitos e muitos anos, a gente já entrou lá dentro do quintal e tudo. E a gente tem medo, né? Que cada vez, toda vez, assim, chove, a gente já entra em pânico. Não tem como sair de carro, não tem jeito. A gente morre de medo por causa dessa erosão. E a gente não dorme. Se começa a chover, começa a mudar o tempo, a gente já fica entrando em pânico. Sandra conta que já construiu a calçada em frente de casa várias vezes. Porém, quando chove, ela acaba sendo destruída. Isso porque esse trecho fica todo alagado, segundo ela. A gente já fez três calçadas, só que não adianta. Chove, leva tudo. Do jeito que você está vendo, você pode ver, leva. Já roda aqui na chuva, roda até caçamba, que é pesada. Imagina, asfalto, que dali vem tudo, passa aqui. Então não adianta fazer calçada, desistir. Não tem mais jeito. A Sandra já nem consegue mais usar a garagem de casa e isso há um bom tempo, porque ela tem bastante medo de passar com o carro aqui por esse trecho, que é um tanto quanto estreito e fica muito perto também da erosão. Esse medo também é sentido por outros moradores aqui do bairro. Essa casa ao lado, por exemplo, é da mãe da Débora. O muro está um tanto quanto comprometido, tem várias rachaduras. E a Débora estava contando que quando chove, também não tem como usar a garagem da casa dela. Aqui até fica mais próximo da outra rua, dá para entrar com o carro. Mas o problema é que quando chove, isso aqui fica tudo alagado. É isso, Débora? Vira um rio. Aqui sobe até o meio do portão, não tem condições de entrar na garagem. Assim que começa o tempo a ficar nublado, a gente já tira os carros. O medo é justamente esse, que essa erosão aumente. Que ela aumente e, na verdade, também que a água suba e a gente perca novamente os móveis. Perdeu muita coisa recentemente. Perdeu todos os móveis, o carro dela inundou, afundou, tudo. O grande problema, segundo os moradores, é que no bairro não há um sistema de drenagem eficaz. A água da chuva não tem para onde ir e acaba acumulando nesse ponto. Além de causar os alagamentos, leva embora a terra que sustenta o barranco. Do outro lado de onde moram a Sandra e a Débora, também tem uma erosão que avançou bastante. E que preocupa quem mora na região. Por conta dessa situação, a prefeitura começou um trabalho de aterramento do local com resíduos da construção civil. Na tentativa de conter o avanço da erosão. O serviço vem avançando, né, desde a semana passada. E nós não conseguimos, até o momento, dizer um prazo para o qual esse serviço estará concluído. Em virtude de que essas caçambas, elas são disponibilizadas pelas empresas que fazem esse tipo de descarte, de forma selecionada. Então não é toda e qualquer caçamba que poderá vir para esse local. Em função disso, a SEMA mantém aqui um funcionário, com essa incumbência de acompanhar o tipo de resíduo que aqui chega. E aí nós termos a garantia de que isso seja um aterro efetivo, que não venha a trazer uma nova erosão num curto espaço de tempo. Num segundo momento, é buscar investimento para que se possa fazer uma drenagem eficiente aqui na região, para que essa água pare de correr de forma superficial e entre na tubulação quando ela for implantada. Só que a implantação dessa tubulação de drenagem para todo o bairro aqui da região do Popular Ipiranga, tem um valor estimado de 3 milhões e 200 mil reais, que é um valor bastante elevado. Então a gente sabe que a parte de drenagem a gente inicia da parte de baixo para cima, e qualquer disponibilização de verba que permita a execução dessa obra de drenagem, ela será direcionada para esse local. Enquanto gravávamos a reportagem, uma equipe da Polícia Militar Ambiental esteve no local para verificar o descarte de entulho na área. Segundo o sargento, foi feita uma denúncia sobre uma possível irregularidade. Uma área na qual provavelmente teria uma nascente, eu faço o meu termo de vistoria, narrando tudo o que eu visualizei aqui, mensuro a área e encaminho para a nossa sessão técnica. Ela vai verificar se tem ou não o indício de alguma nascente, se teve a supressão de alguma vegetação, e se essas autorizações existem. Caso não existam, a gente tem que contatar o proprietário da área, ou pode ser a prefeitura ou um proprietário particular para tomar as medidas cabíveis. O secretário de obras acompanhou o trabalho da polícia e garantiu ter autorização para o serviço. Nós tivemos essa autorização junto à CETESB, a informação junto aos órgãos competentes, para que nós pudéssemos dar início a esse descarte de resíduos da construção civil. Nós iniciamos através desse descarte, através da equipe da SEMA, após todo esse trâmite legal. Então, caso tenha ocorrido alguma falha de informação nesse processo, lógico que nós devemos apurar, a própria polícia deve também fazer essa apuração, para poder ter a certeza, mas eu fico de forma tranquila, porque só foi direcionado qualquer descarte após autorização pertinente junto aos órgãos competentes. Enquanto isso, a Sandra, a Débora e outros moradores esperam por providências. O que elas querem é poder se sentir tranquilas dentro de casa. Eu queria que eles tivessem uma solução sobre isso, que não aconteça mais isso. Quando chove à noite não dá para dormir tranquilo. Não, a gente fica esperando a chuva passar. E já tira os carros assim que o tempo muda.